Eu queria saber, falando de carreira, quais pontos que você acredita que sejam importantes, que você vê valor no profissional, ou seja, pontos que a gente tem que estar sempre desenvolvendo, que para você aí é importante na hora de resolução de problema, na hora de se destacar mesmo profissionalmente? Bom, eu acho que ter uma boa comunicação é algo importante, isso não tem nada a ver com ser tímido, diz tímido, sem vergonha ou com vergonha, acho que tem a ver com saber falar, saber se posicionar, saber a hora de falar, a hora de não falar, mas para mim o principal é ter resultado, ter algo para mostrar, a gente às vezes pode ter um currículo link, bonitinho, cheiroso, um linkedin com uma capa que você fala, nossa, que design maravilhoso, e aí você vai cair na primeira pergunta do entrevistador, que é legal, o que você fez lá? O cara ainda faz assim, mexendo, fala sobre você, o que você fez lá na empresa? Aí você vai com aquele papo, olha, eu trabalhava, era na área administrativa, na área de marketing, na área de engenharia, na área que for, e aí é como se você estivesse lendo o job description de alguém, ou uma lista de tarefas. Nesse resultado, cadê, né? O entrevistador vai olhar para você e vai falar, pô, mais um, né, meu? Agora, diferente de alguém que chega lá e fala, olha, eu ajudei lá na empresa a lançar um dos maiores projetos do Brasil, quando eu fui responsável por liderar um time que aumentou a produtividade em 30% usando gestão ágil. A gente não tem muito tempo aqui para eu te explicar esse projeto, mas, olha, foi tão legal que a gente fez o seguinte, eu reuni 2.600 profissionais lá, ensinei tudo sobre Scrum, ensinei tudo sobre Kanban, a gente adaptou esse método para a galera lá com algumas peculiaridades, a gente não ficou bitolado no método, mas a gente foi lá e adaptou as necessidades dos nossos clientes, a gente foi lá, conversou com os clientes, montamos mapas de processos, fizemos uma academia de treinamento para todo mundo e fomos medindo nossa produtividade mês contra mês. No sexto mês, a gente já tinha alcançado um ganho de 32% de produtividade. Sou muito feliz porque eu tive uma equipe que me ajudou a alcançar esse resultado e, por conta disso, aumentou a margem da empresa, aumentou o índice de satisfação dos clientes, foi, assim, um ciclo muito virtuoso, fiquei muito feliz de participar desse projeto. O que você acha, Dudu, da gente falar isso numa entrevista? Nossa, são outros 500, né? Você mostra que você é um profissional que faz, que age, que participa, que entrega valor, né? Acabei de contar uma experiência profissional que eu tive, liderando um projeto de transformação ágil, numa das consultorias que eu passei, só mencionei o que aconteceu. Mas por isso que eu prezo pela boa comunicação. Eu só poderia ter falado, é, a gente fez um projeto de implantação, de transformação ágil, foi legal. Ponto. Tem que ter essa empolgação e tem que ter o que contar também. Não saber se vender, né? É, meu. E isso é super importante. Isso a gente ensina também no curso de agilista profissional, de como que você pega o seu resultado tangível e torna ele em uma coisa que as pessoas vão perguntar para você. Não, me conta mais. Ou então, o entrevistador vai fazer conexões na hora. Pô, esse cara, essa menina, poderia me ajudar no projeto tal, dada a experiência, ou pelo menos dada a empolgação e garra demonstrada na entrevista. E quando você chega lá falando só de atividades que você faz, não importa se você está usando o terno ou uma camisa da NASA, não vai fazer a menor diferença. Show. Então, batendo no ponto comunicação, né? Esse fato de saber se comunicar. Você acha que saber gestão ágil ajuda a desenvolver essa habilidade? Gestão ágil, basicamente, eu falo que é um grande framework de comunicação. Você vai, primeiro, definir o foco que você quer ter como meta os seus objetivos. Então, você vai determinar isso e comunicar para a organização, para a sua equipe, para o mercado, para os seus clientes. Depois, eventualmente, se você precisar resolver esse problema, você vai inovar, você vai dar algum jeito lá de encontrar uma forma de comunicar aquilo que é a sua visão de objetivo ou de produto que você quer desenvolver e, juntos, vão encontrar uma saída. Depois, vocês vão planejar. Você vai ter que comunicar o que precisa ser feito de modo priorizado. Depois, você vai comunicar todo dia para ver como está o avanço. Obrigada a se comunicar todos. Obrigada, Inácio. É o tempo todo. Você tem que estar desenvolvendo isso. E esse músculo da comunicação vai ficando cada vez maior, mais forte, porque você vai aprendendo a cada sprint que você tem. E a cada sprint, você fala Hum, não fiz isso aqui bem. Nossa, isso aqui mandamos bem. Putz, isso aqui nunca mais eu vou fazer isso na vida. E é assim. Então, você vai ficando mais ligeiro. Se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um convite para você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para receber as próximas notificações sempre que sair vídeo novo, porque aqui a gente ensina muito sobre gestão ágil. Então, se você quer aprender a organizar melhor o seu trabalho, a organizar melhor a sua equipe, fazer uma melhor gestão como um todo e quem sabe se tornar uma referência em gestão, segue os nossos conteúdos que você vai aprender muito aqui. É só se inscrever no canal que a gente vai estar sempre produzindo novos vídeos para você. Um abraço e seja ágil.